Só pra recapitular aqui do que aconteceu, a gente estava indo ainda com a facção lá que a gente começou, que é esse aqui do lado, do cemitério do Tegacarys E o Ulfric tá voltando aqui porque a gente tá atacando ele enquanto ele tava viajando E provavelmente eu vou perder minhas cidades ali embaixo, não tem muito o que fazer Acho que o cara não vai cair na bait aqui não, provavelmente eu preciso repor meu exército Também Acho que eu tô muito perto pra ele vir Vou acampar aqui rapidinho também A gente precisa voltar pra Albion de alguma forma pra não melhorar meu exército Ué, você tá dizendo que você tem território inimigo? Feliz que não tá recuperando o inimigo Que? Quer ir tentando ir do outro lado ali do geladraco? É, tô depois da linha azul Bug louco da porra Bom, deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma cor comercial aqui Um caminhão de todo vídeo que não pode faltar Subindo aí Ninguém quer fazer a cor comercial Ok, seus bando de vaca do caralho Acho que eu consigo até comprar a cidade do seu vassalro depois, eu tô vendo aqui Oito mil, velho Cidadão do chão Ele tá com quatro cidades ou não tá? Não, eu quero comprar só depois da minha província ali Caso eu tenha dinheiro aqui, no momento dinheiro é uma coisa que eu não possuo É, eu tenho, mas não adianta muito Ignorar a defesa e melhorar o ataque, então opa Tenho um ponto suficiente pra Desbloquear o recrutamento do herói, sauro velho de guerra, capacidade do herói inteira no mais um Eu não vou gastar o dinheiro nisso Ainda parece uma rebelião na Bahia Polar ali Será que eu alcance lá pra poder ir? Nem esquenta, vai cair Não tem igual a ornição Tá, mas daí eu pego a cidade e vou levar o vassal É Não sei se dá pra pegar a cidade como ruína, mas acho que dá sim Vai lá É o que que é? Insurreição do caos Será que não vai virar do maluco não? Ele vai devastar Toda rebelião do caos ou de homens férias eles devastam Vamos ver, vai que eu consigo mesmo Nunca se sabe Tem o risco também dele se atacar, se ele ficar mais forte que vocês tinha muito perto Deixa eu ver Acho que eu consigo recuperar o suficiente Já que não tem nada pra fazer Acho que tem três exércitos Vai que o UF que ataca ali Acho que ele vai pro pontão dos escombros que tá menos protegido Acho que ele vai pro pontão dos escombros que tá menos protegido Não, ele é um idiota Ah, é sério que ele tá vindo com o meu lado? Ele foi de você Aí só ataca aquele maluco, ele me taca o louco aqui e eu não consigo defender Mas aquele exército vai sumir agora Mas aquele exército vai sumir agora Porque ele vai devastar Será que você não consegue defender não? Não dá Exército de rebelião do caos Qualquer monstinho tiver ele dá um pau nessa guarnição minha Não, porque ela é fraca Tratado de paz, claro Pede dinheiro Pede dinheiro Aham 900 e tal Provavelmente ele tá pedindo paz porque seu vassalo tá indo pra ruína que ele tá lá em cima Tá disperso deixar o vassalo atacar Ah, rejeitaram É melhor que seu vassalo tava indo pra cidade dele lá Eu só pedi 1.500 Só? Caraca Aham O pior que tava dando... como fala? É... baixo aí É baixo não, é... razoável Melhorar minha estadzinha ali Level 3 Acho que eles atacaram esse turno na cidade Eu também Um dos exércitos dessa facção desceu Um dos exércitos dessa facção desceu Leif aqui E esse provavelmente vai pro portão dos escombros, não é possível O cemitério dos Dracarys tem um exército de 6 e um exército de 7 na guarnição Eu tenho 15 no meu Porra, nem o Ulfric quer essas cidades aí Os portões são bons Eu vou tentar pegar o cemitério dos Dracarys aqui Você consegue se virar aí? Eu não sei nem se eu vou atacar ele Que aí eu tento pelo menos eliminar esse inimigo que a gente tá aqui Que ele só tá com essa cidade Hum... tá Eu retorno então pra geladrapo Pra defender ele Vou tentar fazer emboscada Pra ver se ele Não enxerga 95% de chance Acho que é suficiente Às vezes não é Então 5% eu sei que eu vou acertar ele também Aguenta aí, General Que a ordem pública tá menos 2 Alguma hora vai ficar estável São menos 2 que tá agora e da corrupção Ele tá descendo Esse aqui é aumento de corrupção? Não, ok Lower Scar Tem combate? Ok E agora? Cara, esse vassal tá com um exército em meio Onde que ele tá atacando? Na ruína lá em cima Em Norsk Monólito de capitão É aquela facção que você pediu Na verdade ele é de baixo ali Morde das Serpentes Aquela facção que pediu paz Ela fica nesse Morde das Serpentes ali Deve ser a última cidade deles Parece que tem mais algumas pelo mapa Pelo menos na diplomacia ali Parece que eles estão totalmente usados Vai emboscado, eu confio em você Porque senão vai vir 2 exércitos Vamos ver Ele vai atacar Ele vai atacar Mano, se ele for pra Alba Eu vou ficar muito triste Vai, vai, vai Não, Bahia Polar Ele não vai atacar não? Ele só acertou Cotique Não quero nada não Já tem a cor comercial, não preciso de mais nada Sai daqui Sai daqui Sai daqui Águia Ah tá Emboscada 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 Por favor Estou vendo na lista Não, não Não, não Não aceitei não Pegou? Não Nem saiu da cidade, certeza Mas se ele não voltou com o exército maior dele, eu ataco Vamos ver Tá, ele tá... Ele voltou Ah, tem a cor lição Nada tão preocupante, eu diria Se eu atacar ele, ele vai atacar o portão dos escombros ali, pra não ficar sem cidade, que é a cidade mais perto Andale Eu confio na Morrigan Sim, eu confio muito que ela, nem precisa lutar É, muito brava Olha Hummm Bom, cidade de Norsk é interessante pegar pra mim, então Tá vendo que eu não consigo fazer isso, você faz? Que? Ficar pegando uma cidade, por vez Quando sua economia tá baixa, cara, qualquer cidade é louco Não, eu não conseguiria, eu teria que pegar toda a região Me dá um ruim ver as cidades meio... meio isoladas Uma em cada rampa Não dá pra pegar... na verdade eu vou recrutar lá no outro carinha Ah, já tem exército na verdade Acho que não vai precisar não, então eu vou recrutar mais dois aqui Só pra um exército ficar mais brabo Não, eu vou recrutar mais dois ali Não dá pra pegar um inimigo Limite-os Não, não dá pra pegar um inimigo Não dá pra pegar um inimigo Não dá pra pegar uma cidade Não dá pra pegar um inimigo Não dá pra pegar um inimigo Coordenação de guerra Bom, essa facção ali está sem cidade agora Pior que eles não tem nenhum exército ali, deixa eu pegar esse aqui Se o Uff que tivesse embarcado essa rebelião ia atacar ele no próximo turno Ele tem o forte da perdição ali em cima Vou deixar para você tomar aqui Acho que eu não vou me aventurar tão dentro ali ainda não Eu acho que vou tentar me expandir para a Norska de Nagarond Que fica nessa parte de cima do mapa ali, onde eu fiz a seta aqui Ah tá Que ali pelo menos é mais seguro, porque é muito difícil de andar nessa Norska daqui Eu estou tomando um atrito gigantesco Ainda bem que você tem que acampar com 0% A corrupção está descendo, esse avassalado tem bastante construção de Imaculada Eu tenho quase certeza que o Uff vai tomar um couro ali Eu estou torcendo para ele pegar a cidade e a rebelião atacar ele e ele fica machucado e você bate nele Então, é o que eu estou torcendo também Se eu pudesse pelo menos ocupar a cidade eu poderia te mandar elas A gente pode resolver isso com morte A gente pode resolver isso com morte Tudo tem solução, meu caro Rob É Será que o Nakai nem existe no jogo básico? Existe, meu louco No jogo básico? Sim, deve ser Mas ele nasce ali mesmo? Nasce, quando você joga com ele Agora, se você jogar o Olho do Voord Você nasce na lustre Não sei se depois ouvi porque... Ah não, eu não sou Isso Inverno perfurante Pois não, Trog É, o Uff que pegou a cidade, a rebelião vai comer ele agora Eu acho muito estranho essa facção Qual? Como que um dinossauro vai montar em um dinossauro para poder... Mas o Nakai não tem montaria Não, mas eu estava pensando no Crokegaard Ah, tá É, porque tem os Sauros que são mais inteligentes e os outros que são só bestiais Os que são bestiais usam como montaria Ah tá, cara ruim, não sei nem consegui ver aqui Só perdeu aquela cidade ou perdeu mais um? Só perdeu aquela Ah, ele desembarcou lá no Pontão dos Escombros Ele vai pegar lá A parte boa é que ele não vai conseguir recrutar nada por um bom tempo Então acho que seria uma boa hora de... Nossa, o Uff que está muito sem exército É só chance Tomou um couro? Olha ali, ele está com 5 unidades Então Ele devia ter esperado um turno mais, né? Apesar que... Bom, eu acho que o cara vai pegar a cidade ali do... Pontão dos Escombros Então eu vou indo para lá Já que eu não estou em guerra com ninguém O Uff que não está conseguindo me bater Se ele pegar a cidade, eu vou atacar com ele de segunda facção Não Nossa, que alcance gigantesco que você tem É para andar no mar, né velho? Eu tenho tecnologia que aumenta 10% também Fora a skill lá Eu acho que é o Alberique que tem essa quantidade também, né? É grande Opa, acordo comercial Pague o aluguel Pague o aluguel Pague o aluguel Pague o aluguel Caralho, o cara está fraquíssimo de economia Ele não vai pagar nada mesmo Depois você reclama da sua, né? Espera aí, acessou as trofas com alta Agora é hora de cobrar 700... 900... 1100... Razoável, ok Aceitou Estou comprando 700 de vocês que aqui eu pague Você está brincando comigo Só vai Quantos gente falou? Pronto, peguei 5 5 5 5 5 5 5 mil de tesouro Vou precisar Para falar em tesouro, deixa eu ver se tem algum que eu pegar aqui depois Ah tá, já vi um ali Tem dois no caminho de onde eu quero ir Norsk Eu adoro os guerreiros de Norsk gritando Norsk quando eu passo o turno É só hora de brilhar, Rona Ah, não, não alcance Mas dá tempo de você brilhar ainda Fica com o brilho, ele não está recrutando Provavelmente ele vai fugir, mas aí tem eu aqui Eita Ah, o exército aqui não veio, então... deixa que eu ataque Eu tinha colocado o exército aqui do vassalo para atacar lá Eu acho que ele até atacou a ruína, velho, mas ele não ocupou Não, mas o outro exército não foi destruído, a facção não foi destruída Eu também não consegui ver se ele devastou, porque quando a câmera fica... tipo... Só a câmera não está em cima do personagem, mas se ela está na visão, ele não dá um zoom para mostrar o que ele fez Isso é uma merda Acho que vou tentar pedir paz aqui para o mundo Mas ele desembarcou, então... É só ver se está esperando a corrupção além de tradições locais na província, deixa eu ver É só estar em tradições locais, então eu acho que eles devastaram Aceitaram aqui Caraca, o cara fazendo paz com forças do caos, velho, como assim? Não precisa do dinheiro Como assim? Eu não sei, eu não sei como que eles pagam, né? Eles não tem dinheiro, eles ganham o favor É isso que eu te dei vendo o favor É Ainda preciso de 4 mil para fazer essas construções Carvalho Quando eu pegar o tesourinho ali eu divido com você Ah tá Depende, eu acho que vou devastar a Bahia Polar mesmo Será que eu vou ganhar uns trocos ali? Será que eu vou ganhar uns trocos ali? Será que eu vou ganhar uns trocos ali? Vai lá, Leif, sua chance de pegar a cidade Não falei que meu gravador está meio zoado? Ele parou de gravar agora Oxi Não, eu já coloquei em sequência para gravar de novo Tem algo que está vindo aí batendo o Ulfric também, inclusive o Ulfric fugiu É, eu vi Para onde? Porque eu não vi O meu aliado está mais forte do que eu Não adianta muito fugir não Para onde ele fugiu? Porque eu não vi A esquerda Ah não Ah não Ah sim Não, ele vai para a minha ilha Não tem exército lá? Bem pouco, tu goa ele A guarnição da sua cidade principal lá, ele não vai conseguir bater Hummm, guarnição meia meia de porrada, hein Eu vou tentar machucar o máximo possível dele Eu vou tentar bater aqui É a missão suicida, mas vamos lá Só bater o máximo possível desse exército aí Ué, está dando uns 50%? Provavelmente a resolução automática perderia, né? Eu não confio Tá, então clica em assistir, né? Vou tentar matar alguns salteadores aí Fui Vamos te dar uma de cada aqui que é repetida Toma aí Divirta-se e mata o maior número de Northcans que você conseguir Vou só dar uma olhada neles aqui Fui para o lado direito? Pode ser Não, não, não Não, não Veja Como você viu Não, a gente não está defendendo não Estamos defendendo Por que a gente está correndo para cima? A defesa de um Northcano é atacar, velho Ah, atacou Nós nos servimos Ordem, meu Senhor Para o rei Sim, não tem dubladores deduídos, infelizmente. Então, se for a Lady, se for o Empire... Uma mistura de coisas... Enfantar! Tentando franquear com essa galera de lança aqui, vai dar um dano legal. Eita, danadinho forte, hein? A Heart Guard... Eu só estou perdendo porque o líder deles está aceitando eu. Perderemos, mas perderemos derramando o sangue dos inimigos. Pior que o líder deles está aqui, hein? Realmente, eles arregaçam o Salteador, nossa! É, o senhor é padrão, mas é líder de facção, né? Você está com o líder aí também, não está? É, o líder quando não tem senhor de exército é uma unidade de decoarnição. Não, tio! Quebra o salteador aí! Agora sim, lança nas costas. Nossa! Pior que já levamos mais da metade do exército. Confio que a Heart Guard vai limpar tudo. Porque ela já matou noventa e dois, velho! O meu é 99. A sua está ganhando, droga! Quebra essa unidade, velho! Nossa, como eu odeio quando acontece isso também. Tateadores lá voltando. Vamos ver se eles vão voltar mesmo. Opa! Boa tarde! Quer voltar? Toma um presente de boas vindas então. Toma! Acho que eles querem mudar de ideia, não? Não? É, não quero. Funke a Heart Guard aí. A galera consegue bater neles. Talvez a gente ganhe ainda. Ali pelos números, pelo menos, está quase. Ah, ele não quebra esse salteador? Caralho! Correu aqui. Deixa eu ajudar do outro lado agora. Estou chegando, meu caro amigo. Veja as lanças voarem. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Ah, é sério que está quebrando todas as minhas três de uma vez, né? Quebrou os três de uma vez. Acontece. Ah, muito zero. Ah, eu não achei que a gente ia ganhar aqui não. Mas foi quase. A intenção é só machucar o máximo possível deles. Para eu atacar depois com a Morgan. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta que dá ainda. Eu acho que a minha tropa ganhou. Eu acho que a minha tropa ganhou. Matou 165. É, 134 ali. Mas eu só tenho desconto. Vai estar enfrentando o General. Será que se você fugir aí as minhas voltam ainda ou não? Sei lá. Deve estar correndo esse Young Bloods. 184. 184. Vamos lá, Heartguard, mate os todos. É, se eu só voltar para o menos tem três unidades contra uma. É. Se ele correr, as outras correm também. 29. Chega de uma dos carambus aqui. Se não vocês não vão atirar. Vira, flecha na cara. Mais uma só levada e vocês voltam. É sério que a minha não vai voltar não? Qual é a liderança deles? Olha, você até tem a liderança. Um seu voltou ali. Aham. Mas a minha Heartguard está ficando fugindo. 219 kills. Muito bem, gente. Caralho, que massacre aqui no meio. Fugiu? Infelizmente. É. Acho que agora não dá mais. Então atire nas últimas lanças, rapazes. Vamos lá. Morgan vira a vingarar todos. Ele já está ali do lado praticamente. Exatamente. Ele está ouvindo os gritos dos seus homens morridos no campo de batalha. Carregou. O meu ou o seu? Os dois. Ah. O seu também demorou? Não, é porque quando o seu carrega faz o som voltando da batalha. Ah, tá. Defensores do grande plano. Onde ele está indo? Ah, ele está indo defender outras. Como que o cara está com três exércitos, velho? Como que o cara está com três exércitos, velho? Nossa, o vassal é monstro, velho. Queria ter exército com ele. Tá bom que os negócios aqui diminuem, né? A manutenção e o carrega pato. Não é para tanto. Leif é hora da vingança. Não é para tanto. Não é para tanto. Não é para tanto. O cara acabou de pegar os dois e tem guarnição. Beleza. Porra. Oh, guarnição boa, hein. Melhor caminho. O cara acabou de pegar os dois e tem guarnição. Derrotado. Ele deve ter só ocupado a cidade também. Quer dizer, eu acho que está derrotado. Oh, porra. O fluxo não aparece aqui. Tem povo voado ainda? Como assim? Ah, vê no norte. Lá. De North. Não tem um lá? Nossa, aí trelo, mano. Mano, essa cidade aqui. Aonde? Cemitério do Tracarys. Quem tava com ela? Um turno atrás. Então. Que porra aconteceu? Seu Nime atacou. Não deu rebelião também. Beleza, jogo. Que palhaçada é essa? Beleza. É assim mesmo, mano. Nossa, cara, que ódio, velho. Que palhaçada é essa? Eu não entendi, velho. Revele seu segredo, Mr. M. Que porra é essa, mano? Os caras scaven, saíram da terra e pegou a cidade que eu não vi? Caralho, parceiro. Depois dessa aí... É por isso que o mundo fugiu, né? É, eu vou fugir agora. Eu tenho medo desse cara. Que porra é essa, cara? Caralho. Bom, cadê? Tesoura, tesoura, tesoura. Tesourinha ali. Carga perdida. Se fosse carga pesada. Sentiu uma referência a alguns... Algum negócio de TV. Programa do Pedro e o Bino. Ó, o UF que tá recrutando ali em Bahia Polar. Apareceu ele agora. O Trog diminuiu a velocidade do... De quem ele tá combatendo. Interessante. Não, peraí, peraí. Não clica, não clica. Meio tarde. Não tem como não clicar, depois você já escolheu. Não, é que eu queria trocar as bandeiras. Imune a psicologia e mais liderança, vai pra... Esse aqui. E dano de arma em área, vai pra esse bichinho. Cata ouro o nome do cara. Quem? O nome do cara da guarnição que você matou. Não sei o que, Cata ouro. Será que eu consigo alcançar o UF? Eu acho que vale a pena a perseguição. Aí você manda seu vassalo cercar ele do outro lado. E eu pego ele na água. Ou manda seu vassalo pro cemiteiro do Tracarys ali pra matar o Mr. M. Que tá foda. Tá, eu vou perseguir ele aqui porque é mais fácil pra mim. Ele não tem como ir pra norte. Ele vai pro sul. Ou vai me peitar. Me peitar ele não vai. É, eu não peitaria o crocodilo. Mas o cara é desafiante eterno, então... É. Pronto, você quer que eu faça o quê? Com o aliado? Então, eu acho melhor você mandar ele atacar o cemiteiro do Tracarys. Ele tem um exército que tá perto. Ah, eu mandei. Porque o Mr. M ali não tem como enfrentar, cara. O cara pegou a quantidade de idade comigo. Eu peguei a dele aqui e ele... Mexeu no código do jogo. Na sério, eu vou olhar a gravação depois e tentar entender o que aconteceu. Porque eu não perdi a cidade. Eu não vi também. Caralho, maluco. Vou te contar esse jogo. Impediência da vitórias e... O meu mago... Segundo nível de rajada de venda. Eu até pedi aí. Se alguém entendeu o que aconteceu, por favor, coloque nos comentários dos vídeos. Porque... É, avisa aí porque... Eu quero entender o que aconteceu. Vai trocar o turbo. Você tem certeza que eu não quero ir para aquele lado mais, né? Não vou, velho. Por mim, você pode pegar a Norsk inteira. Eu vou lá para Nagarong. Tentar me expandir. Tenho medo do que possa acontecer com a minha pessoa. Tentar ficar forte porque na hora que o caos chegar... Tem um exército que nasce aqui pertinho da gente. Eu acho que o Troc está caçando ele também. Ou não. Ou sim. Não, não me ataque. Não me ataque. Ele está em marcha. Bom, o Troc está em guerra com ele. Mas não está em guerra comigo, ô porra. Está em guerra com você também? Não. Eu estou tentando entender o que aconteceu. Se ele libertou a facção ali... Cara, eu vou te contar, mano. Todo dia é um 7 a 1 diferente. Você estava assistindo esse jogo? Eu assisti só para dar risada. É porque... Eu lembro que o Brasil fez o gol e ainda o goleiro da Alemanha ficou fuputaço. Pô, velho. Tomei um gol. Eu olhando para o cara... Ô caralho. Você não viu seu time espancando todo mundo aí? Não dá para ir longe, né? É? O cara declarando guerra em mim foda só porque chegou perto. Essas facções de pirata é tudo assim. Vai te atacar o exército? Não, esses aros de mar só ficam rodando em volta da água aí. Eu nunca vi eles atacarem a cidade. Então, eles não atacam. O mar do Warhammer é gigantesco. Mas essas facções ficam rodando o seu mar. Ah, tá. Entendi. O Trog não está em guerra contigo. Mas pelo que eu vi ele está em guerra com a facção... Ah, não está não. Que lixo, maluco. Como assim? Eu achei que ele estava em guerra com a facção aqui. Trocou de cidade comigo sem eu piscar. A cidade de level 3 que eu posso colocar aqui. Ah, tem uma construção de renda. Muito bom. Vou melhorar essa aqui, inclusive. Melhorar a guarnição. E... Será que ela ataca o Trog de sacanagem? Ele está em marcha. Você está em casa e destrói o exército dele. Seu vassal aguenta. Aí vai de você. Vou pegar essas espadachinhas e acho que seria bem útil. Caraca. O que isso aqui dá? Emaculada, taxa de pesquisa, reposição... Ai. Eu vou construir essa parada. Talvez não consiga manter as unidades, mas... Acho que vale a pena. Eu mais uns dois turnos eu consigo... Fazer outra construção. Ou eu posso atacar o Trog. Eu já ganho dinheiro pelo menos fazer ela. Sim. Cadê o Ulfric? Ah, ele é o Ulfric. Tá vendo ele? Tô. Tentando impedir que ele ia atacar a minha cidade sem guarnição. Vou desenhar aqui só porque... Tava com saudade de fazer isso. Deixa eu ver como que tá aqui. Ah, se pior que ele tem um... Praunoscano de gelo. É, ele começa com a unidade. É. E agora? Vou ficar aqui só, paradinho. Do lado do meu... Do meu aliado. Será que eu mandei esse maluco atacar ali a... Ulfric? Isso aqui é o quê? Inimigo? Não. Tá. Tá. Então eu vou lá pra... Tribo Pinaculeal. Será que compensa? Tribo Pinaculeal. Onde é isso? É a sequência ali dos... Lá do norte. Ah, tem um monte de cidade ali. Vou fazer isso também. O vagabundo tem que tirar a cidade dele lá do Forge da Perdição. Pra ele morrer. É, eu tô indo pra lá. Bahia. Que daí pra chegar lá eu tenho que passar pela região do... 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 Do Pinaculeal aqui. Eu recruto mais uma tropa ou não? Ou não tá sorrindo? Eu aguento mais uma tropa. É melhor você deixar pra construir as coisas. É. Deixar pra lá. Pegar um negócio de manutenção você já ganha uma aliviada aí. Eu tenho o camaleão de assassino? Eita. É bruto. Nossa, por 28 eu não vou conseguir construir no próximo turno. Pô cara, eu faço essa doação pra você. 28 eu tenho. Que minha renda tá 74. A gente tá um pouquinho fodido nessa campanha aí. Ah, pode. Mas daqui a pouco é... Sai tá cooperando todo mundo, né? Beleza. Apesar que pra eu recrutar outro exército também precisa de... Confederação. Já era aquela facção lá que a gente tava em guerra. Que era a minha cidade, né velho? Mas beleza. É, já. Já damos um jeitinho aí, já. Tá caveirinha ali, hein? Eu vi uma caveirinha ali na Bretonha. Caveirinha? Caveirinha do Tesouro. Ah, tá. Não é 15 mil a caveirinha? Agora eu acho que é 20. Ah. Talvez pra Norsk eu seja nerfado. Então talvez seja 10. Ninguém gosta dos Norsk. Pois é, né velho. A gente ganha dinheiro saqueando e quando a gente pode saquear um tesouro a gente nem isso consegue. Goblins... não. Tá bom. Pra gente não agressão? Sai fora. As tribos estão confederando aí. Mas Varg e tribo Pináculo Infernal. Daí tio. Coloca pra acelerar e o jogo para. Esse tesouro aqui embaixo. Chocas? Não. Merda. Se eu não alcançar eu vou tomar uma atrição. Daqui dois turnos... Na verdade não. Eu nem pesquisei o negócio. Então eu coloque esse daqui pra ficar imune ao desgaste do alto mar. Muito importante. Fiquei o meu poder. Ah beleza quem apareceu aqui do nada. O Trog? Não. Esse Van Geist aqui. A gente dá live e chama ele de Holandês Voador. Porque ele é um exército que some e aparece no meio do mar do nada. Tá em guerra contigo ou não? Olha, da última vez que eu joguei essa campanha ele surgiu aqui declarando guerra em mim no turno seguinte. Ah tá, então... É, você tá longe o suficiente pra ele não te atacar. Sim. Pede que eu acho que o Trog vai. Ah, acho que ele não seria tão louco assim. Uma carga perdida aqui perto do... Perto do tio. Tá vendo? Sim, eu tô indo pegar ela. Mais algum acordo comercial que eu posso fazer? Preciso de dinheiro gente. É, não. É, parece que eu vou ter que atacar o Trog mesmo. Ele tá bem longe de você. Ele tá caçando o Ulfric aqui, mano. O Ulfric deve estar chegando no seu vassalto lá já. Porque ele não vai descer na água porque eu tô aqui. Ele não vai subir porque o seu vassalto tá lá. E o Trog tá atrás dele. Eu vou ir lá pro norte. Vai atacar o Trog é uma boa aí nesse cemitério dos Dracarys. Porque o exército maior dele tá aqui. Esse é o assalto em guarnição. Acho que ele não ganha não. Dracarys... Aqui né? É que se eu declarar a guerra pra ele agora, ele vai declarar em você. Aí você tá meio que dois dedos na distância dele e ele te alcança. Ele só chega em mim e marcha. É. Na água você tem vantagem ou não? Não. Não, mas... Tem um bato no exército dele. Tem bastante gente grande. Alvo de coordenação perdida. Mataram o Ulfric. Só não sei quem. Mas mataram. Eu tinha colocado ele. É... Não sei também. Não consegui ver não. Ah, desgraça. Troquei o Trog. Aí, esqueci de passar os 28 pra você. Não tem problema. No próximo turno vai a gente sobrar uns trocadinhos. Se na próxima parte colocar um mod que você pode saquear, povoados. Acho que a gente vai te ajudar um pouco. Ah, já tá... Você não conseguiu montar exército, pô. É. Mas eu tenho um exército. Mas só um também. Nós estamos na mesma. E eu tenho cidade. E você também não tá conseguindo dinheiro? É que até liberar aqui o meu marco de construção do nível 4 da cidade, eu realmente não ganho dinheiro. Depois... Vou ver louco. Eita, aqui tem muita tribo. Eita, aqui tem muita tribo. Só sei que meu Kruger tá... Tá poderoso agora. Consegui a lança, ó. Tentou para cá para as pessoas... Tentou porque eu sou do uso todo. Vou PI 들어�